Nós precisamos educar mais nossos jovens sobre os malequícios do cigarro eletrônico e precisamos fiscalizar mais sobre essa venda indevida, que é indiscriminada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos conversar com o pneumologista Luiz Fernando Pereira e o tema é cigarro eletrônico. Afinal, ele não faz mal à saúde? Tem essa particularidade? Vamos descobrir agora com o pneumologista Dr. Luiz. Nós não temos autorização desse produto aqui no Brasil, né Dr. Luiz? Exatamente, mas hoje nós temos, é proibido, como já foi dito, impostar, comercializar e fazer propaganda. Entretanto, a compra é indiscriminada desde banca de revista, porta de bares, eventos musicais. Então, a gente, isso é para inglês ver. Nós precisamos educar mais nossos jovens sobre os malefícios do cigarro eletrônico e precisamos fiscalizar mais sobre essa venda indevida, que é indiscriminada. Pois é, está aí. O que o Dr. Luiz já chegou colocando. Está vendo? Não pode não ter propaganda, divulgação, nada, campanha publicitária, etc. Mas a gente tem onde comprar. Eu posso comprar em qualquer lugar. E posso ficar entre os meus colegas lá, baforando aquele negócio lá, à vontade. Ô, doutor, me tira uma dúvida aqui, entre outras várias. No cigarro comum, quando a gente está do lado, a gente é aquele fumante passivo, né? Exato. O cigarro eletrônico também tem essa? Sim, isso é um aspecto extremamente interessante. São 40 países hoje que proíbe a comercialização, mas vários liberam. Grande parte dos países que liberaram, liberam como produto do tabaco. Porque esse material, esse vapor, como o Paulo Correia comentou há pouco, tem 80 substâncias catalogadas até o momento. A gente não pode esquecer que o cigarro tem milhares, mas foram ao longo de décadas que nós fomos detectando. E o cigarro eletrônico tem uma particularidade. Nós não temos fumaça, mas nesse vapor contendo essas 80 substâncias, ele tem mais nicotina, mais material particulado e alguns metais a mais do que o cigarro comum. Portanto, eles realmente também vão contaminar os ambientes. E já existem estados brasileiros e algumas cidades proibindo o uso em ambientes fechados. Porque se por enquanto está proibido é vender, pode se utilizar. Mas não deveríamos deixar utilizar em ambientes fechados. Portanto, para o consumidor, a gente deveria aplicar as mesmas regras pros outros tipos de consumo de tabaco. Porque nós temos nada mais do que uma forma de causar dependência da nicotina. É impressionante, mas no cigarro eletrônico, ele libera hoje mais nicotina do que um cigarro comum. Você imagina um jovem começando com um cigarro desse, com alta concentração de nicotina, e em poucas semanas ou meses se torna um dependente. E isso triplica o risco do jovem se tornar um usuário no futuro do cigarro de papel. Coisa pesada, viu? Doutor Luiz, riscos pra saúde. Como afeta o organismo do ser humano o cigarro eletrônico? Bom, eu acho que a primeira coisa é uma frase final de um artigo da Sociedade Europeia de Pneumologia, que ela põe no fim assim. Será que cigarro eletrônico seria uma redução de dano, já que ele tem menos substâncias? Ela põe uma frase entre aspas. Nossos pulmões são frágeis. Eles não estão preparados para receber substâncias irritantes ou cancerígenas. Existem vários estudos em laboratório e estudos em animais e de curto prazo em humanos mostrando os efeitos cardiovasculares, efeitos no aparelho respiratório e o risco de aumentar câncer. Nós não temos base de estudos de longo prazo como no tabaco. Nós não temos o cigarro eletrônico, ele começa em 2003 na China e ele realmente dispara a sua venda a partir de 2010. Hoje, nos Estados Unidos, de quatro a quatro jovens estudando, um usou cigarro eletrônico nos últimos 30 dias. E no Brasil, de uns cinco anos para cá, é crescente, especialmente no meio de jovens universitários. Por essa ideia de tecnologia, essa ideia que a indústria tenta vender que isso é só um vapor, é um vapor que contém já 80 substâncias. O cigarro comum tem mais de 5 mil, alguns falam 7 mil, 250 que causam problemas, aqui nós temos 80. E um dado muito importante, em 2019, houve um pico de internações nos Estados Unidos por uma incensa respiratória grave, cebril, e com sintomas gastrointestinais, principalmente arraia e rontos, com incensa respiratória. Sendo que muitos foram para a CTI e 80 jovens morreram devido ao cigarro eletrônico. No uso, em poucas semanas. Chama EVALI, uma incensa respiratória febril devido ao cigarro eletrônico. No Brasil, nós tivemos, recentemente, repercutiu muito um caso em Manaus, que o jovem foi parar também no CTI. A maioria desses casos, dessa incensa respiratória, as pessoas estavam usando derivados de macunha junto no cigarro eletrônico. Porque o cigarro eletrônico, você tem mais de 8 mil saborizantes para colocar. Ainda tem esse apelo de cheiro, de gosto, né? Então, isso é uma misturada. Você pode fazer um produto caseiro em casa e misturar no líquido do cigarro eletrônico e vaporizar. O que é o cigarro eletrônico? É uma bateria que vai aquecer um líquido ou sais e que vão produzir o vapor. E aquele vapor tem esse monte de substâncias com riscos à saúde. Uau! Epa! O que eu achei que era ruim ficou pior, né? Ficou pior. É, por aí, né? A importância aqui da gente também estar trazendo a palavra aqui do pneumologista Dr. Luiz para nossos ouvintes. E aqui a gente falando abertamente, Dr. Luiz, né? Já alertando sobre toda essa situação, questão saúde, né? A gente vem vivendo aí esse período pandêmico, o coronavírus atacando principalmente as vias respiratórias, problemas respiratórios. Imagine como a gente não chama, como a gente não debilita o nosso organismo para situações que podem aparecer já já outras variantes. A gente não está livre disso. Eu penso assim, né? Acredito que é muito comprovado isso, até porque as que apareceram vieram destruidoras, né, Dr. Luiz? Você tocou num ponto muito importante. Já se tem provado que o cigarro comum, como o eletrônico, ele reduz as defesas das vias aéreas. Então, se ainda há uma controvérsia, se aumentou o risco ou não de covid, uma coisa é certa. Quem fuma, quanto mais fumou e já tivesse doença, teve mais risco de covid mais grave. Outro dado fundamental na pandemia, né, que o isolamento fez aumentar no Brasil em 34% o consumo de cigarro comum. E outro dado que eu acho mais alarmante, o mundo inteiro está reduzindo a sua taxa de fumante. Mundo. O Brasil é um dos maiores exemplos do mundo, onde as taxas mais caíram. A gente tinha 34% de adultos fumantes na década de 80 e nós caímos para 10%. O estudo Vigitel saiu há uma semana, já fala em 9,2%. E isso é uma da redução fantástica. Essa redução histórica pode ser interrompida e até inverter a curva com o cigarro eletrônico, porque ele causa maior dependência, uma vez que libera, veicula mais facilmente nicotina e tem essa hora toda que ele é menos problemático, menos problemas para a saúde, né. Então, nós podemos inverter uma curva de queda, especialmente entre os jovens. A indústria sabe que uma vez um jovem se tornando dependente, provavelmente ele será usuário de nicotina da forma que você quiser por 30, 40, 50 anos. Então, quanto mais jovens eu introduzimos lá embaixo, décadas de anos eu voltei de dependente de nicotina. É isso mesmo. Ô, doutor Luiz, a gente falando sobre fiscalização, eu sei que eu estou falando com pneumologista, estou trazendo essa linha da saúde, mas acredito até pelo domínio da informação que o senhor tem, da gente ter, assim, alguma luz. O que é que a gente pode, como responsável, pai, educadores, né, essas pessoas que estão convivendo aí com jovens, que estão entrando nesse viés. Que cobrança? A quem cobrar? Como é que o senhor vê isso? O senhor tem alguma orientação nesse sentido? Eu acho que você tocou no ponto mais crucial disso tudo, porque uma vez que está provado que introduzir pelo cigarro eletrônico, eu vou triplicar a chance de ser usuário de cigarro, inclusive, comum, ou fazer o chamado uso dual, que é eletrônico e cigarro comum. E hoje fica muito fácil, você sentado num bar, alguém te oferece um eletrônico, seja aquele descartável ou recarregável, e você fala, eu vou provar, porque disseram que isso aqui é só vapor, e nessa de prova irregular, passa a ter uma prova regular todo fim de semana e logo se torna um dependente. Eu acho que a chave disso tudo e a Anvisa já tem um parecer do dia 6 de março, de 250 páginas nessa avaliação, é um parecer parcial, que a alternativa que a Anvisa está mais sugerindo, ou que deve ser que vai ser feita, é manter a proibição de comercialização e aumentar a educação, principalmente dos jovens, e a fiscalização. Porque de nada adianta ficarmos nessa balela que é proibido comercializar, e comercializa do jeito que quiser. Entre na internet agora ao acabar a entrevista, e você em duas horas deve ter um cigarro eletrônico dentro da sua casa, por uma compra online. E isso é que nós temos que orientar. Nós estamos trocando seis por meia dúzia, e esse meia dúzia pode virar mais de seis depois, porque vai aumentar muito o número de usuários. Com essa aura absurda, inclusive alardeada pela indústria, que é mais saudável. Pensem bem, até a palavra saudável eles colocam. A Inglaterra é o único país do mundo que fica defendendo a redução de danos com cigarro eletrônico. Os outros países todos são contra. Mas eu acho que a chave é a educação do jovem lá atrás, na pré-adolescência, sob os riscos desta dependência. Que olha só, gente, a nicotina num cérebro em franco desenvolvimento, que é o do adolescente, enfrentando mil momentos de formação de tudo, de personalidade, o crescimento físico. E você põe uma nicotina que aumenta não só o risco de fumar o cigarro comum, por até cinco vezes o uso de outras drogas. Existe uma publicação que fala uma palavra muito interessante. É como se a nicotina abrisse portas ou janelas dentro do cérebro para outras drogas entrarem. Então isso é muito sério. Então a gente tem que começar lá atrás com uma ampla educação, mas tem que ser muito ampla. Não aquela ponta de uma entrevista ou a ponta num jornal, não. Uma coisa muito grande no meio estudantil pré-adolescente. Doutor, e como educador, eu digo para o senhor e para a nossa audiência o seguinte. Acho que o ponto exato é esse aí. A gente entrar nas escolas, essas informações de que não é bom, que os problemas que acarretam, elas são muito importantes, porque no dia a dia, naquela coisa no pré-adolescente, principalmente os alunos que vão aí para o ensino médio, tem assim uma amplitude, tem a hora do intervalo, e até mesmo diretores, professores acabam participando ali do intervalo e acabam não levando muito em consideração o cigarro eletrônico, porque é menos prejudicial do que o cigarro comum e acaba sendo normal até. Então a gente precisa entrar com essas informações nas escolas, principalmente, como o senhor disse aí, assim embaixo, na pré-adolescência, lá embaixo mesmo mostrando os danos que o ser humano pode depois que fizer uso dessas drogas. É verdade. Exato. É como se a gente, né, gente, fizesse assim, a partir de agora, vamos incentivar o consumo de cerveja com 2% de álcool e não 4%, porque aí tem menos problema. Não é assim. Não é. Nós estamos com umas substâncias, com várias, que têm problemas comprovados e com um detalhe muito sério. nós demoramos décadas para provar que cigarro causava câncer de pulmão. Os estudos mais impactantes são da década de 50, quando já se fumava desde os anos 1900. E nós vamos esperar mais 20, 30 anos para provar N outros problemas, talvez, de saúde possam surgir com cigarros eletrônicos? Não. Esse não é o caminho. A gente tem que coibir, é agora. Doutor Luiz, a gente já está partindo para o final. Eu quero só reforçar aqui, eu acredito que o senhor está sabendo, desse abaixo-assinado da Fiocruz, a campanha da Fiocruz que está promovendo o abaixo-assinado contra permissão de cigarros eletrônicos. O caminho, gente, é lá no portal da Fiocruz, tá bom? Você vai lá e tem aqui, deixa eu abrir aqui justamente a página do abaixo-assinado já para deixar a orientação bem certinha para vocês. Então, o endereço é até difícil de narrar aqui para o nosso ouvinte, mas eu vou liberar direto pelo portal Fiocruz. Portal Fiocruz barra notícias, cigarros eletrônicos, aí você vai ter acesso. Gente, vale a pena, já dá para começar essa forçação de barra, vou usar essa frase mesmo, essa forçação de barra para chamar atenção para essa situação que nós já sabemos, está aqui bem orientado pelo doutor Luiz, é uma situação muito séria, principalmente envolvendo jovens, adolescentes que estão entrando nesse ambiente de forma desenfriada, enfriada, solta, muito livre, sem noção de nenhum dos riscos, eles já não têm, normalmente. Exato. Tem uns adultos aí também que não têm, mas deixam de lado, essa turma aí já está bem maior de idade, mas já imaginou adolescentes, a gente tratando dessa turma aí que vai pela moçada, porque para me enturmar, porque o meu amigo faz, eu vou fazer também, igual o tal do Narguilê, né? Todo mundo... É, e a divulgação é toda via internet, não há propaganda, ela é livre, são muitos vídeos que são colocados, existem publicações mostrando que são milhões de vídeos que a indústria veicula. E vou falar uma outra coisa para vocês, que eu não sabia, li agora na Anvisa, porque a Organização Mundial de Saúde diz que de cada três trabalhos que são publicados, um tem viés por algum autor que participa da indústria do tabaco. E agora a Anvisa colocou de 105 estudos avaliados, 34% tinha alguém envolvido com viés para ruim viés de ter interesses outros em termos dessa publicação. Então a gente tem uma contaminação de estudo científico, por isso temos que ler das revistas mais importantes, porque revistas menores estão deixando esses trabalhos serem publicados e falando a mais ou a menos, mas principalmente a favor desses cigarros eletrônicos. É isso mesmo. Foi olhar aqui, manchetes, criadores de conteúdo divulgam discurso sobre redução de danos com relação, quer dizer, ali nos bastidores, daquela maneira mais jovial, vai se mostrando, não faz mal não. Então o cara está lá no joguinho, no game, e ali aparece aquela sonorização, aquele incentivo, aquele canto da sereia, né? E o pessoal usa como expressão. Sempre lembrando que acaba tendo um pouco de verdade em tudo que está dizendo, porque é uma maneira diferente, uma maneira não muito saudável de dizer que o produto tem alguma qualidade, né? Olha, é menos prejudicial a isso, aquilo, mas é um prejuízo enorme também. É. E curativo, né? É. O doutor Luiz, você ficou sabendo de um dono de uma empresa, a empresa Ju, pediu desculpas por viciar jovens na produção de cigarros eletrônicos, o senhor vai falar disso? Não, não fiquei sabendo, não. Pois é, eu estou vendo, eu procurei pesquisar um monte de coisa, eu vi aqui, dono da empresa Ju, que é uma empresa grande de desenvolvimento de produtos, né? Com cigarros, ele dizendo aqui, ó, o empreendedor e fundador da Ju, chamado Kevin Burns, pediu publicamente desculpas aos pais de adolescentes que estão viciados no cigarro eletrônico produzido por sua startup. E aí, ele faz a consideração de que o produto nasceu, a ideia nasceu para ser um produto limpo, mas, né? Que não pudesse viciar e acabou acontecendo tipo um desvio, né? Perdeu o controle, perdeu o controle. Essa empresa, em menos de cinco anos, ela passou a comercializar praticamente 50% do cigarro eletrônico dos Estados Unidos. Agora, ela foi vendida para uma grande do tabaco mundial. É uma coisa impressionante. Pois é, eu tenho aqui essa informação, tenho até a foto dele aqui. Sempre tem o viés, né? É. Doutor Luiz, olha, queremos agradecer muito sua informação, sua orientação, muito bom falar com o senhor, viu? O que eu que agradeço e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Rádio Nacional. Rádio Nacional. Obrigado.